No terreiro se desfaz a madrugada. Na alvorada há flores de amurchas no chão. Ogum se foi, ficou Zé Francisco. O Chico empresta o cavalo para Ogum. É dia 21, é novembro, e vai nascer um outro dia. Mas a bruma esconde o sol, e o dia parece acovardado, e o sol acabrunhado. Sabem que ontem foi o dia em que Zumbi morreu. Não morreu não. Zumbi não morre. Zumbi ninguém mata. Não com açoite ou com chibata. Ainda se ouvem os atabaques e o canto do povo. Zumbi, zumbi, olha zumbi. Olha zumbi, muxicongo. Zumbi, zumbi, olha zumbi. Olha zumbi, muxicongo. Eu te permito, pai Ogum. Usa este cavalo para ver. Então, vejo canaviais ondulando com o vento. O vento que move os navios negreiros aportando em Pernambuco. Trazendo da costa da África os negros. Pobres negros, iorubás, angolas, congos, minas, cabindas, quilouas, monjolos. Homens, mulheres e até crianças. E uma princesa. A qual tune foi capturada. Vendida e trazida para o inferno. Vejo um senhor de engenho com terno de linho branco a fumar seu charuto. Com seu chicote, um feitor a corda, negros, ainda não refeitos do dia anterior, bem antes de nascer o sol. Que hoje, aliás, ainda não nasceu. Vão para os canaviais como fossem animais. As costas carregam merdas de cana para o engenho. Moenda, fornalha. Muito se trabalha. Pouca é a comida. Apague nenhuma. Vão viver muito pouco. Que morram na África muitos pretos. Saboreia o feitor. O feitor é negro. O chicote é escuro. Na carne viva, nas costas vermelhas, do sal branco. O açúcar também é branco. A dor é preta. Vejo o açúcar nas mesas amastadas da Europa. Com seu branco, ele adoça a vida dos brancos. A Europa se lambuza com a doçura, mas não sabe do sal da chibata. Mesmo com dor no corpo e na alma, há negros que não desistem. A morte é o mal, mas é melhor que ver gastas e sal. A morte também é liberdade. Vejo bem claro correr um menino livre. Neto de acaltune que os seus reúne. É zumbi. Zumbi comando o quilombo dos palmares. Ei, macaco. Capital dos palmares. Capital da liberdade. Na serra da barriga, foi gestada esta liberdade. Mas a Europa queria o doce, nem que fosse com sal nas feridas. Nem a bula papal prescrevia remédios. O papa era pio, mas nos engenhos não havia piedade. Ao império, zumbi era uma afronta. Zumbi não se entrega. A corte apela um bandeirante feroz. Não carece dizer seu nome. Era velho e tinha alma de fel. Zumbi tinha zumbir de mel. Palmares foi dizimada. Mulheres, crianças e velhos. Todos pretos. Mas zumbi não foi encontrado. Tempos depois, atraiçoado, zumbi foi degolado. Sua cabeça foi exposta na capital para provar que o herói estava morto. Ah, mas não me leve a mal. Na versão oficial, eu não acredito. Pois Ogum já tinha dito. Ogum não é São Jorge. Ogum é Ogum. Zumbi não morre. Zumbi é imortal. Zumbi nasceu livre, viveu livre, sempre foi livre, está livre, voltará livre, e vai continuar livre como a brisa, mesmo que não haja sol. Zumbi. Zumbi.